Olá pessoal, hoje 5 de fevereiro estamos aqui na correria, alguns livros que nós recebemos para doação se vocês estiverem precisando, roupas que recebemos também, que vamos levar terça-feira para os moradores de rua cestas básicas, temos um colaborador voluntário que está precisando de ajuda, estou recheando aqui com uma boa leitura, um livro também, uns panfletos evangelísticos um ursinho aqui com muito carinho e dois uniformes que merecem que Deus abençoe